NAMASKAR NAMASKAR In the Voast Television of the bookman, Vooddar Goddess, Therefore, I am proud to Elmanayayayay DC, In the film, More contentbar posts contain The full, The full music of E aí Eu sou um grande para fazer isso. Mas eu estou muito feliz. A questão é que eu estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma grande parte de uma cidade de um café. Mas eu posso ver com essa cidade. Como você está fazendo esse lugar? Eu estou fazendo um trabalho com um hotel manager. Eu estou fazendo um trabalho com um hotel manager. Eu estou fazendo um trabalho com um hotel manager. A gente vai dar uma oportunidade de beber um dia na segunda hora. Hoje a dia tem um treinamento muito bom para uma treinada e treinamento. Hoje há um treinamento muito mais forte a primeira hora que o treinamento é uma treinada. Hoje há um treinamento muito bom para fazer o treinamento. Depois das quatro treinamento, a partir do barista do que eu trabalho com o treinamento. Como é que a gente fala com o treinamento para fazer um treinamento de pragação, mas eu acho que a gente tem que fazer um treinamento de palo de arroz. Os treinadores seriam 6 de 30 de treinadores Como o treinadores, os treinadores dessa carreira Até os treinadores estão aquiunas de 15 dias até os treinadores estariam fazendo um treinador Já tem um treinador de treinadores E quando estão fazendo isso, eles possam ter 3 dias de treinadores Os treinadores e eles estão terminando muitas vezes Então, os professores têm um trabalho e os professores, A gente não conhece a gente, que não conhece o trabalho. A gente não conhece as pessoas que estão fazendo o trabalho, e também fazer uma coisa que é que faz um papel de trabalho e é que faz uma coisa que faz um papel de trabalho e a essa coisa que faz um papel de trabalho e ter um papel de trabalho e possui muito interesses para fazer o primeiro mês então faz parte de trabalho a minha vida é o mesmo que eu não sei se que ele tem no cinema os pais a gente tem no mundo o país, os Estados Unidos, o E aí, o Canadá e os Estados Unidos a gente tem no máximo o país a gente tem que fazer o país que se você conhece o país quando você conhece o país O caso, do que você tem um bool de qualquer coisa a qualquer coisa que você sente a vida com o mundo o que você tem um problema o que você tem um problema o que você tem um problema que você tem um problema Eu sei que o hotel manager tem muito tempo de fazer isso. Eu estava fazendo isso antes de fazer o seu trabalho. Eu estava fazendo isso, mas eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso, mas eu estava fazendo isso. e isso que eles estão sofrendo. Você tem que ter um banheiro. Você tem que ter um pacoteiro de um canadre. Mas quando você consegue tomar um canadre, você tem que ter um pacoteiro de um canadre. Quando você tem um banheiro de um café, você tem que ter um café, tem que ter um barulho, um croissant, um dofno de um barulho, elas estão com várias coisas. Então, eu acho que eu acho que o meu amigo pode fazer o que eu acho que ele não pode fazer, mas eu acho que é uma coisa muito importante para o hotel manager. porque a gente tem um dia para o seu trabalho, a gente fica em um mês e o que eles estão fazendo o treinamento. A gente fica com um dia para que, eles estão fazendo o trabalho. Nós podemos fazer um alimento de muitas pessoas, mas a gente vai fazer o treinamento de uma pessoa, eu tenho um paciente de dois ou três anos que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser feito, mas eu tenho que ser feito, A segunda vez que a covid-19 se tornou com a covid-19. Então, a covid-19 é muito difícil. Agora, a gente não precisa fazer isso. A questão de cair, não precisa fazer isso. A questão de aquilo é o caso de quem estiver cair. Então, o que você quer fazer? Quando você quer fazer um café, você quer fazer um café. Essa café é a primeira vez que você quer fazer? Você quer fazer o seu trabalho? Você quer fazer o seu trabalho? Como você quer fazer o seu trabalho? Então a coffee, aproximadamente R$40,000. 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 Então, o que é? Então o que é? Eu achei muito positivo. Ainda bem que a gente coste a R$40,000. E a gente pode ter muito mais considero que o que é? Quando eu acho que o momento em que o que é? Na época em que o que é? O que é? Quando eu acho que o que é? 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 O mercado não tinha que ter tradição de comer à comer ou etc Mas a partir da vida se torna para ser desenvolvido Então éavermente no nosso direito Há a fazer o que está aprendendo Tem no mercado de carros Não tem que fazer o café Se torna o produto como okofa Com o produto de café 100% de experiência O produto de café Derecrimos do tipo Eu não entendi a casa, mas eu acho que a gente vai ficar com uma cidade, mas eu ainda quero fazer uma coisa, mas eu posso fazer uma coisa com uma coisa, mas eu posso fazer uma coisa com um café, porque vamos fazer uma coisa com um dia e eu posso fazer uma coisa com um dia em dia. Se torna-se à cada uma vez em uma vez na segunda vez, no se torna uma vez em qualquer coisa. Não tem um ponto de desigualdade, não tem um ponto de desigualdade. Como eu já falei aqui, há muito tempo que eu estou fazendo este momento e não estou fazendo isso. Como que você quer dizer, a gente que esteja muito com muita coisa. E a gente tem um pouco de uma variedade de café. E se você acha que se você quer fazer uma coisa mais fácil, você quer fazer uma coisa mais fácil. Você quer fazer uma coisa mais fácil, você quer fazer uma energia de energia, você quer fazer uma coisa mais fácil. mas também 13 anos de dia que certos com os serviço mas usou uns o levoаться Há uma nova ilícola que estamos fazendo um serviço para fazer um serviço, para fazer um serviço de café, assim se você precisa fazer um serviço, mas tudo isso é bem comum. Quando o serviço, a gente já está vendo uma boa ideia de fazer um serviço, mas o serviço de comer é muito ruim, como o serviço de comer um serviço de coffee. O que é isso? Na verdade, o treinamento? O treinamento é que a gente vê como preparado grupos, ou seja, para fazer vários grupos. Como é que a gente faz o seu treinamento? A gente faz dois, três, quatro grupos. Por que isso faz? A gente faz treinamento de treinamento. Mas a gente faz o treinamento no grupo. Quando eu fiz um grupo, dois, dois, três, quatro, quatro, Ébola, ébola, o que há? Há uma resposta a Deus. Como um uso de co-estimamente, para obter o trate de pessoa. Então, a gente não sabe que a co-estimamente precisa fazer o mesmo que é o mesmo que a co-estimamente a co-estimamente a ser uma coisa que fazemos, que é para explicar. Não há uma forma como se é uma coisa que alguém está juntando, não tem que fazer o quanto é a rate? Se tivermos uma chance, o que é a díron? Como os estudios são? Como os estudios são? A quantidade de rate é muito importante. O que é a gente? Porque a gente conhece. Porque a gente conhece, a gente conhece. Então, a gente tem que fazer com um trabalho muito mais profundo. Por isso, a gente tem que aprender com 3 pessoas, 3 pessoas. A gente tem que aprender com individual, a gente tem que aprender com individual. A gente aprende a aprender com o que é a gente. A gente aprende a aprender com o que é a gente aprende. eu estou fazendo o como fazer algo, a gente vai fazer algo, onde o que fazer algo? Eu tenho que falar de algo, muito. Eu venci em que todo mundo estejado me deu o trabalho. Eu tenho que fazer algo para fazer algo, mas aqui o trabalho. Então, o que a gente faz? Sim. Então, o que a gente faz? A gente faz com a gente de 25,000 de briança. Mas o que a gente faz? A gente faz com a gente de 5,000 de briança. A gente tem que pagar 5,000 de juros de desconto comenta e de 20,000 de juros. Mas o que a gente tem que saber é que a gente tem que fazer com a qualidade. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Esses dias do peregrino uma vídeo, o mais o que você tem que fazer na jornada de Rожdares? Quando a jornada de Rожdares lhe era rara assim, você tem um turno para o dia de Rожdares, por que nós vamos fazer no jornada de Rожdares para fazer, assim, o dia, o que você tem que fazer? É isso, é isso, você tem que fazer. O que o dia de Rожdares é a jornada de Rожdares para tirar uma jornada de Rogheta e o Perares... e como é que você pode fazer a sua vida? E como você pode fazer a sua vida? É uma questão, eu posso fazer isso. Porque na minha casa eu estou fazendo a barriestas da bicaria com os treinamentos, eu estou fazendo isso. Quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. que essas pessoas não podem usar a obra para macronomia. Por exemplo, a palavra para macronomia da pessoas é uma questão de retos. Se você pode usar o conhecimento como estudantes, então você vai ter a foco na sua vida e ativerem ao digo, você pode fazer a entrevista ou não. Quando você pode fazer o trabalho para fazer a review, você pode ajudar a real-life, você pode fazer a tua vida, você pode fazer a sua vida, e você pode decidir. sendo que ela já termina, fazer as coisas de trabalho, é uma parte dela duração para ter uma semana de treinamento e as pacoteiras, que ela já tenha um mês feito durante a semana e ele não possa acabar com o tempo. Então, para que ela já tenha um projeto muito feito tanto importante para que elas possam a trabalhar com bastante prazer, Seja power-se a sua vida e que ela vai conseguir a sua vida e que ela vai seguir a sua vida. A muita gente não tá garantindo que ela vai conseguir 100% de sua vida. Pode ser muito diferente da minha família. A minha mãe fazia e pensa que ela vai conseguir muito a vida. São muitos os outros que estão trabalhando. Os outros poderes deixaram de fazer o trabalho. Os outros que estão trabalhando para não se esquecer. Os outros que estão novos, os outros que estão novos. Os outros que estão novos, eles estão novos que estão novos. porque a gente tem que mudar esse campo e a gente tem que fazer um cara que todo o mundo tem que lidar com os outros em um lado afirmou da gente ter um cara a gente tem que fazer um cara no domingo achar que conversar você não poderia falar com uma pessoa ou não pode fazer uma reunião não conseguem verificar, tem facto de fazer isso. Então, você deve falar que você possa fazer o que você possa fazer o que você possa fazer. Você não deve fazer o que você possa fazer essa tarefa de treinamento. Você pode usar 100% de sucesso para recomendar e fazer o que você possa fazer 100%. mas não é possível com isso, mas também não podemos fazer isso. Então, o que você pode fazer isso, o que você pode fazer, o que você pode fazer isso, nós falemos que isso. Nós falemos, e a gente fala que tem nada a pena, que a gente tem a gente. E que você pode fazer isso que a gente tem que fazer isso, ou a gente pode fazer isso, ou a gente pode fazer isso. Assim, o que é que você achou? Você achou que não foi um dia em Nepal? Ou um dia em dia em dia, você achou que você achou que ele tinha um dia em dia? Como você achou? O que é o treinador? mas não é o que eu conheço, mas não é o que eu conheço. Mas, as pessoas, estudantes, são muito importantes, são 80%. Mas, os 20% são muito importantes. Então, eu conheço o que eu faço, eu conheço o que eu tenho a fazer, se eu conheço o treinamento, se eu fazer um treinamento, se eu conheço um candidato. Há cerca de 200% de 100,90% de 100,90% é só. Mais sim, o máximo 80% do mundo conhecido mais está, me transformou a minha família, vouimir a minha família, vouimir a minha família, eu vou ver com a minha família, então, eu vou levar a minha família. O que é isso? Claro que agora o plano está começando a fazer isso. Mas há muito tempo. O que é que há? O que é isso? O que é isso? Por isso, o que você viu no primeiro momento, o que você viu no Nepal? Por isso, o que você viu no Nepal? Por isso, o que você viu no Brasil? Por que você precisa fazer um trabalho? e o que é o trabalho? Primeiro, a gente já está fazendo um trabalho com o trabalho. Todos têm um trabalho com os outros, os outros têm um trabalho com os outros, e o que a gente já está fazendo um trabalho com os outros, mas uma coisa que há muito tempo, Hoje em dia, o dia em dia, vai ter de acordo com o treinamento. Então, quando a gente vai ter de acordo com o treinamento, vai ter de acordo com os treinamentos, o que vamos fazer com os treinamentos, os treinamentos vão acontecer com as coisas daqueles. A gente vê que a gente tem um treinamento em Nepal. A gente já viu um treinamento muito perto de um treinador, elas estão começando com uma faculdade. Eles estão começando. Tudo bem. O que é que se trata de todas as pessoas, em conhecerem que se medium de saúde, nas ruas de saúde, nas ruas de saúde, nas ruas de saúde, em repartir em NEPA. Então, essas pessoas estão começando. Então, tem muito tempo, muitos são começando em NEPA. Então, as pessoas não têm vacancies em Nepal, em Butorra, em Bairro, 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 em Bairro. Em Bairro, em Bairro, em Bairro, em Bairro, em Bairro. Em Bairro, em Bairro, em Bairro, em Bairro, em Bairro. A gente se vê em um problema. Então, o que é que o problema é que eles são? Não é o problema, não é o problema, mas a gente precisa de um problema. Eles têm um problema de um problema. Eles ficam que estão fazendo um problema. Então, o problema é que eles têm que fazer. Obrigado por, por que vocês estão assistindo o assunto? como você pode fazer uma mudança? Sim, a mudança é apenas um dia, o 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 dia, tem mais um dia de R$100, o dia, 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 Mas, como o que eu estou a fazer, nós temos um limite de admitir. Nós precisamos fazer um grupo de uma coma, um trabalho em uma pele que existe nas três casas. Nós estamos fazendo um grande tempo, então nós vamos fazer um momento, então nós vamos fazer um volume. Então, nós temos um limite de admitir, que nós temos um limite de que nós temos que fazer um aumento. mas, ao mesmo tempo, o vício já está com o vício, o vício é a 50% de vício no dia, para fazer um dia, para fazer um dia, talvez, há pouco tempo, por exemplo, a gente tem que fazer uma situação e talvez, em Nepal, que um dia a gente tem que irá com um café ou no hotel, o dia a gente tem que irá com o café. O que é que é isso? Você é muito importante para que as pessoas são tentadas em Luminí-Prodes? Como a pessoa se fez? Como que está a pessoa se fazer? Não tem a pessoa se faz 40 mil a.m. Como vê quem está a pessoa se fazer? Bom dia, hoje eu vou começar a fazer um café para fazer um café para fazer um café para fazer um café. Então, a gente vai ter um gosto de comer com um bom de um bom de um bom de um bom. A gente tem um bom que se fosse um bom de um bom de um bom de um bom de um bom. como o que há a gente não conseguiu, mas há muito tempo, e há muito tempo, mas há muito tempo, como o que há, e há muito tempo. Então, se você quiser fazer isso, você quer fazer isso, mas você quer fazer isso, Então, há uma cultura dos 20 anos, em todos os anos, quando há um café e uma cultura, ele tem muita coisa que ela tem, mas ela tem que fazer uma coisa que ela tem. Mas o senhor tem que ver, se é que ela tem que ter uma coisa que ela tem. Então, se você tem que ter uma coisa que ela tem, ela tem que ter uma coisa que ela tem. Muito obrigado. Então quero dizer, quero dizer, como sou meu nosso professor? Quando eles começaram a plantar a plantação, quando você coloca as plantas, então quero dizer aiker a planta, Então, o dia que fica com a pausa. Porém, o dia que fica com a costura e a água, a água e muita foda. Daíno, o dia que fica com a pausa, mas quando o dia fica com a pausa, o dia fica com a água, o dia fica com a água, o dia fica com uma draga, o dia fica com a gente, o dia fica com o cheiro, Você tem que tirar uma lia para fazer. Você tem que ir no selecção. Você vê que o dia que ela é como um café ou um bota, você tem que ter um com um café. Você tem que ter um café e ter um café. Você tem que ter o café ou um bota. Você tem que ter um café muito gostado. Você tem que ter um café. Então, eu já não estou com um café, não estou fazendo nada. Então, quem faz um café, não está com água, não está com água. Tem que ver o café, não tem que ficar no café. Não está com um café, não tem que ficar no café. Então, você já está fazendo muito trabalho, você já está fazendo isso. Então isso tem qualquer pergunta, que nesse momento muito vale o coffe, pra dizer assim que essa é uma coffe. Esta é uma questão de movem e uma bebida, e uma bebida, uma bebida, uma bebida, uma bebida. Seher com o vinho vai presente, dizer que這些 coisas váriosKantes são interessados. Porque na coffe, isso tem que sempre gostar de muito para vocês. O que é que você está? Você está fazendo muito tempo, muito tempo, você está fazendo muito café. Eu acho que você está fazendo muito café. Então, você está fazendo muito bem. Então, você está fazendo muito esse negócio. Você está fazendo muito bem o que você está fazendo. Hoje é que eu estou fazendo a sua vida. Há três novas. Avas e rai, ou há um pouco de tempo, e esse café, ele já faz o que a gente vai comer, que é o que a gente vai comer, e que é o que a gente vai comer. Então, a gente vai fazer algo, e por isso, o que a gente vai fazer, e porque o que a gente vai fazer, tem uma fita de café, que é uma fita de casa, que é uma fita de casa, A paciente está sempre fazendo uma faculdade de cuidar e leva com as pessoas que são passadas para fazer com a cidade. Para estudar que o quão está com essas pessoas chegando ao seu destino, você recebe com as pessoas que fazem a nossa casa, para poder fazer uma coisa quéssemente, como a gente tem um processo de cuidar? Então o que você fez? Uma coisa que o que a gente fez, a gente acabou de comer a café no margar. Mas o que você fez, a gente vai comer o café no margar. Isso há muito tempo para que você goste de comer. Mas que você goste do que você goste de comer e comer, isso é um pouco, e um pouco a águafe, mas um pouco a água, mas hoje o que o que você gosta do Népal, é uma pessoa que está aprovada, é um pouco o que você goste de comer. Mas aqui você goste de comer, Até que ainda se fazemos um compretação com o postura de café. Se gosta de beber uma socha, daí como você pode beber, por onde você pode beber, bem que você pode beber, como você pode beber, por que você pode beber, porque você já está todo, mas tal como você pode beber, Mas agora eles é pronto que ele está, ele está grumado, e ele está com refrescação. Mas quando ele está fazendo refrescação, ele se tem estar ativo com a alimentação, ele pode fazer com energia mais continuamente com a chalиксidade, no senão é conhecida sua capacidade de confritação melhor a sua capacidade e a sobrevivência como desaculture da localidade que com essa coisa um pouco de origem podemos criar uma igração em qual é a sua saúde esse é o que significa que em Nepal tem uma boa experiência que algo do que conhece o conhecimento A gente que sabe que não há qualquer coisa, mas em relação a isso, também não há muito tempo. A gente que sabe que a gente não tem muita comida, não tem muita comida, não tem muita comida, não tem muita comida, não tem muita comida. Nesse momento, a gente tem que saber que a gente tem que saber o que a gente tem. Na questão da luta mas que a gente soja e soja que ato como botou um monte muito de barras e유리ca. Tipo, se você olha muito melhor, a gente fica super com um monte de barras e tipo de barras com um monte de barras. Então, eu tenho que dizer que quando eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso que eu estou aqui e eu vou fazer isso. Outra coisa que o meu pai, o meu pai, meu pai, ele está ali por um dia. Então, eu estou dizendo que todo mundo está fazendo isso. Meu pai, como eu, eu tenho um suave para comer, eu estou comendo o meu apanthala. Então, eu estou comendo a gente. Então, eu estou comendo com o meu apanthala. Eu acho que o nosso problema é muito importante, mas o nosso problema é que a gente vai ter um problema, mas não tem que ter um problema para comer, um problema com todos os que estão fazendo. Então, você tem que fazer um problema para todos os que os queiram fazer, ou para todos os queiram fazer, você tem que aprender sobre isso? Como você tem que fazer? Então, como vocês estão no dia? Eu quero saber sobre isso. Eles estão no dia de dia ou no dia de dia. Eles estão no dia de dia, 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 do trabalho, do trabalho, do trabalho, do trabalho, do trabalho. Vocês têm um e-mail, o que vocês sabem. Vocês têm um e-mail 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 e-mail. Vocês têm tópicas e certificação. Vocês têm um e-mail e-mail. que significa que o assistido em cada vez que sejam realmente, em seguida a cada vez em todas as todas asimizas. Eles têm um trabalho muito rápido que no anos antes e mais em seguida, então por isso eles podem estudar oirsiniz e aprender a aprender, eles podem fazer isso, com queem não podem fazer descanso, se желarmos em sucesso, eles podem fazer um trabalho sem mesmo, eles podem ter provado com a nossa consciência, Então Monaten aprender algumuche, kept que soube, a gente pueden entender, gente pleca para eles. àノel modified programados classificados, tudo bem fácil, usamos para educar de certificar de certificarところ de certificarpi e oportunização a classificado. cada vez científico introducimos aqui dele, estamos trabalhando com refinado pelo alcanso e se desperdiçamos então tudo bem, só que não se divertisse. Então, vamos ter um assunto. Estes começando a fazer tudo. Vamos começar a falar sobre esse momento. Por isso, você consegue ver o cupom de baristas e poderoso. O que você consegue ver com essas coisas? Você pode falar sobre isso. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri